Música É moda aqui em Monfim, é questão de cavaletes e buraco Se caça mais com cavalete e não tapa o buraco Agora, o que vai se chamar nesse momento, nós estamos entrando aqui na rua José Coelho Sobrinho, nós estamos saindo aqui da Fernanda Cunha Entrando na rua José Coelho Sobrinho Agora vejam só o investimento do governo, do governo estadual federal Para com uma central de abastecimento Aí vejam só, eu gostaria que o que o nobre cinegrafista Mostrasse o que é a irresponsabilidade com o dinheiro público A irresponsabilidade com o dinheiro público Está aqui uma cena que você possa vivenciar Aqui são quantas, quantas coisas você pode obter êxito E o que é impressionante, né? Eu gostaria, Emerson, que você filmasse ali Olha para você ver o que é aquilo ali Aquilo ali é uma tecnologia Brau Você tem uns Brau ali em cima Posso filmar? Posso? Cabeça? Pode filmar Pronto Desça aí, Emerson Não? Isso É não repassar o que eu estou fazendo Olha, está aqui sem tefes, né? Sem casa É isso mesmo, cabeça? Não tem onde morar, isso? Com certeza Então vocês fiquem nessa parte elevada Porque não tem cobra, não tem jacaré Tem muita muriçoca? Tem muita muriçoca, cabeça? Tem Isso Veja só, o quanto o governo gastou aqui hoje é dessa maneira É impressionante É impressionante Lá é parte É proprietário particular Não interessa Aqui uma grande quantidade de cavalos Aqui à toa, você está entendendo? E a Secretaria de Meio Ambiente Ou a Secretaria de Administração Deveria rever esse caso Uma estrutura gigantesca Não sei quantos milhões de reais E hoje eu abandono completamente Não sei o que eu estou fazendo E hoje eu estou fazendo Não sei o que eu estou fazendo E hoje eu estou fazendo